DJ Lucas Lopes, barulhando os quatro cantos da favela, porra Aê, final do ano tá chegando, atenção vizinhança, não adianta reclamar Nós vai tumultuar mesmo Pois vem mulher pro baile funk, pra jogar da melhor forma Se tem bailão hoje tá mec, vai mulher parar de graça Vai, senta, relaxa no meu palco, senta, passa Vai, senta, relaxa no meu palco, senta, passa Vai, senta, relaxa no meu palco, senta, passa Vai, senta, relaxa, é no baile dos canais Vai, senta, relaxa no meu palco, senta, passa Vai, senta, relaxa no meu palco, senta, passa Levanta a mão pro alto, geral que tá bebado Levanta a mão pro alto, geral que tá bebado Fogou no parquinho, quando ela virou pro trino Fogou no parquinho, quando ela virou pro trino Fogou no parquinho, quando ela virou pro trino Fogou no parquinho Tô mais branco, tá só no resto, ele mesmo, porra, tira o Casdox 25 é Natal, 31 é Ano Novo 25 é Natal, 31 é Ano Novo Dia 25, tô sentando o pau Dia 31, você senta de novo Dia 25, tô sentando o pau Dia 31, você senta de novo Dia 25, tô sentando o pau Dia 31, você senta de novo Dia 25, tô sentando o pau Dia 31, você senta de novo Quando você tá perguntando pra tu Vamos daqui aqui pra moça pau Se você esticar um pouquinho Pode gostoso, bota o carnaval Você não costuma garota Na bachéria, não costuma no pau Pode pra caralho, a festa é carro, o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Pode pra caralho, a festa é carro, o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Pode pra buceta, festa é carro, o carnaval Pode pra caralho, a festa é carro, o carnaval Versão Brasileira DJ Lucas Gomes